Bom dia pessoal, vamos resolver mais um problema de matemática para concursos. João observou que quando uma bola é solta de um ponto, ela cai na vertical, quica no chão e sobe até a altura de dois terços da altura da qual ela caiu. Quando alcançar essa altura, ela volta a cair, até bater de novo no chão e subir novamente. Qual é a altura que ela vai atingir depois de quicar três vezes no chão, se inicialmente ela foi largada de uma altura de 0,81 metros? Então, olha só, ela cai na vertical, quica no chão e sobe até uma altura de dois terços. Então, ela sobe dois terços. Então, a bola está aqui, ela cai, quica no chão, sobe, cai, quica no chão, sobe dois terços, cai e sobe de novo. Então, ela quica três vezes e ele quer saber essa altura aqui. Então, vamos lá, 0,81 metros é igual a 81 centímetros. Vamos transformar em centímetros, porque a resposta está em centímetros. Então, vamos ver aqui. Ela caiu primeiro de uma altura de 81 centímetros. Então, depois ela sobe dois terços até aqui. Então, 81 vezes dois terços é igual, 81 vezes 2 vai dar 162 sobre 3, que vai ser igual, 162 dividido por 3 dá 54 centímetros. Então, ela subiu aqui, na primeira quicada ela subiu 54 centímetros. Aí, ela desceu, quicou pela segunda vez e subiu. Então, vamos lá. 54 vezes dois terços vai ser igual, 54 vezes 2, 108 sobre 3. 108 dividido por 3 dá 36. Então, ela quicou pela segunda vez e subiu 36 centímetros. Aí, ela desceu, quicou e subiu de novo. Então, vão ser 36 vezes dois terços, que vai ser igual, 36 vezes 2, 72. Dividido por 3, que vai ser igual, 72 por 3 dá 24. Então, aqui, ela subiu 24 centímetros. Então, ela quicou uma, quicou duas, quicou três. E a resposta final, 24 centímetros, que foi a altura que ela alcançou depois de quicar pela terceira vez. Então, a resposta correta, alternativa C. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.